...colorindo a sua casa com qualidade, um abraço ao Orelhinho, ao Orelhinho, um grande abraço aí da Decor Tintas a Mais Cristais junto conosco, colaborando na festa bonita também, obrigado, Anguili, Breno, Breno, Fernando da Silva, de Bálsamo, São Paulo na última na semifinal, equipe Gozê tem mais uma etapa, tá pronto o touro do Gatais e do Zordã, lança o touro lá, olha a hora, olha a hora! Abriu a porteira, mandou, lançou no ousado, o touro da Gatais e do Zordã, é na mão dele, só voltar a mandar Breno pra parar, administrou, terminou, pula fora! Fora! É, e o Brenin com 100% de aproveitamento, pega um super touro, rodando pro lado esquerdo, na mão do Breno, e ele que não tem nada a ver com o que aconteceu com o Neno, parte pra cima do ousado, muda fácil, 100% de aproveitamento, aguardando nota! 30 segundos no relógio, no tempo no cloque, é o Pablo e o Rodrigues Gomes, ele tá no cloque, é o Revoada, touro da EGS pra ele, vai lançar no touro, tem portão nos 30 segundos, Aquele leilões abriu, lançou na semifinal, em ar por aqui, ele é de Jaci, é Demundo Godondo na contramão, Pablo, vaga administrando, abriu a perna, mostrou o que aconteceu, desamarra a corda, pula, fora de lá, fora de lá! Ele é campeão nacional pela equipe Rosetta, e dá uma aula de montarias na contramão, touro entra girando contra a mão do Pablo, e contra a mão costuma ser mais complicado, mais difícil, mas ele vai junto, e bem cadenciado, e ainda acha espaço pra esforiar o touro. Manda essa mudaria do Pablo, pro Romulo, pro seu Zé Oscar, valeu Romulo, por acreditar mais um ano, nos meninos de camisa preta, aguardando nota! Semifinal, Matheus apareceu no Santos, ele é de Barbosa, São Paulo, vai lá, Maragogi, é touro da companhia do João Eduardo, já ganhou quatro motos, campeão em promissão, campeão em Juviana, no Goiás, Pegueira Leilões, a porteira dele, vai lançar na boiada, valeu semifinal, 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 fora pronto do touro, pronto, abriu, abriu, abriu de Barbosa, o Matheus mandou, Maragogi, touro do João Eduardo, rodou, touro ligeiro, tá na mão dele, vai administrar, administrar, vai levantar até o final, desamaga e pula fora, fora, pula, fora, assim que... Dos dez cowboys que entraram na semifinal, apenas um cowboy não era invicto, o resto, todo mundo tem todas as paradas e começa a apertar os da frente, tá aí o bom e velho Matheus, no Maragogi, rodando na direita, é o plantel do João Eduardo, 87.50! Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes, obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube, e aí ó, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal, em breve mais novidades sobre o campeonato de montanhas em touros e montanhas em cavalos com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta.